Coração de Mãe é um pedacinho do céu que Deus colocou na terra para deixar o mundo mais doce e cheio de amor. É certeza de segurança, proteção e alegria. Coração de Mãe é conforto, aconchego, entrega incondicional. Como ele, não há outra igual. Generosas, as mães têm um coração do tamanho do universo. São iguais a uma noite cheia de estrelas. Estão sempre brilhando. Coração de Mãe é fortaleza, rocha, ninguém consegue derrubar. Tem um amor imenso para doar. Coração de Mãe levanta a pedra, arrasta a tempestade, alivia o caminho. E como é grande o coração de Mãe. Mãe dá a mão sem reclamar. O coração das mães é positivo, verdadeiro. Coração de Mãe perdoa sempre. Não odeia, ama. Não sente medo, encoraja. Não chora, sorri. Coração de Mãe é aquele lugarzinho especial que abriga os segredos mais frágeis. É eterno, infinito em sua coragem. Coração de Mãe é a relação que dura uma longa, uma longa eternidade. Mãe é aquele lugarzinho especial que abriga os segredos mais frágeis. Mãe é o mesmo lugarzinho especial que abriga os segredos mais frágeis.